Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e estou aqui hoje no Storytime pra contar a minha experiência como au pair. Isso mesmo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Priscila por estar dando oportunidade e vozes aos intercambistas, né? Porque eu acho que quando a gente compartilha a experiência, nós automaticamente estamos ajudando alguém, né? De alguma forma ou de outra, né? E eu estou aqui pra ajudar vocês, principalmente porque a minha história é uma história assim que é digna de Hollywood. Eu fui au pair, hoje eu moro em Louisville, Kentucky, e eu fui au pair inicialmente em Pensilvânia, tá? Era o ano de 2019, eu já tinha fechado com a agência, já estava tudo tranquilo, eu vim pela au pair care. A princípio entrou só uma família no meu perfil, e essa foi a família que eu acabei vindo, né? Bom, o que eu tenho pra falar dessa família? O pai, ele era o que tinha me contratado, né? Então ele que lidava diretamente com as coisas todas comigo, né? Eu mal falava com a esposa dele, era pra cuidar de uma criança, uma menina e um recém-nascido, que era um menino. Então eu não tive, assim, muito contato com ela. Eu acreditava que era porque ela estava grávida, ela estava no estágio final da gravidez, e por isso que ela não queria lidar com essas burocracias, e aí por isso que o pai que fazia todo o intermédio, né? Só que aí, meus filhos, aí já tem os red flags, né? Porque você não faz isso, você tem que conversar com o pai e com a mãe. Eu era a primeira au pair, então é muito complicado quando você é a primeira au pair, sabe? É muito difícil você confiar, porque você não sabe, você não dá pra você acreditar, assim, na host family de primeira, né? Mas aí foi isso, a gente vai vivendo, aprendendo, né, gente? Então, assim, eu lembro que num dia antes do meu embarque, o meu rosto, ele ligou pra mim e falou assim, Então, eu tenho que ter uma conversa bem aberta com você, eu e minha esposa estamos nos divorciando, né? A gente vai continuar morando na mesma casa, etc. E aí eu fiquei assim, bom, foi bem chocante, né? Porque eu não estava esperando, eu acho que divórcio é uma coisa muito complicada, principalmente pra você estar recebendo um imigrante na sua casa, né? Então, foi muito estranho, muito estranho aí desse negócio, eu comecei a achar estranho. Mas todo mundo à minha volta tava falando, não, acho que você tá sendo muito negativa, que não é assim, que pode ser que a sua experiência seja maravilhosa, todo mundo se divorcia. Então, eu já fui com a minha cabeça aberta, olha, é o que é, e se não der certo, eu vou fazer alguma coisa diferente pra me salvar dessa situação, né? Então, assim, eu fui, fiz o meu treinamento, lindo, maravilhoso, eu conheci muita gente, tenho amizades até hoje, né, que vieram do treinamento. E aí chegou o tal dia que o rosto veio me buscar, né? Aí o rosto me buscou. A princípio, ele era uma pessoa muito legal de conversar, a gente conversava bastante, etc, etc. Até então, meu inglês era sobrevivível, vamos falar assim, né, sobrevivível. Eu simplesmente que falei assim pra mim, mas, ah, eu acho que vai dar certo. Mas no final deu tudo errado. Então, assim, quando eu cheguei na casa, eu lembro até hoje que tava a minha rosta, eu acho que era a mãe dela, acho que tava alguém mais lá na casa e as crianças, né? Aí eu lembro que essa rosta, ela me deu uns, um, uma sacola, assim, de cosméticos, de presente, etc. Depois de, acho que uns 10 minutos, ela desapareceu na casa. Eu não tô brincando, ela e a pessoa que tava lá com ela, eles desapareceram, aí só ficou eu e o rosto. Aí eu falo assim, meu Deus, como assim, né? Foi muito estranho, foi uma situação muito cabulosa, sabe? E aí o rosto mostrou, ah, aqui é seu quarto, não sei o quê, mostrou a casa. E ele falava assim, é, mas não é pra você ficar abrindo as portas de casa porque tem alarme, não sei o quê. Você não pode ficar abrindo as portas da casa, não sei o quê. Eu fiquei tipo assim, tá bom. Tipo, até na minha janela tinha alarme, que eles colocam que é sensor, que todas as portas, todas as aberturas, todo buraco da casa tinha alarme. Então, toda vez que abria, sinalizava lá pra ele que tava aberto, né? Então, é isso, aí já começou a falar assim, tá uma coisa muito estranha, né? Mas aí, pera lá que a gente tá chegando no ápice do momento, né? Chegou a hora do jantar, né? Eu lembro que ele pediu comida japonesa, né? E aí, a gente pediu a comida japonesa, etc. Só que aí, tipo, a mãe, ela catou a comida dela e saiu e foi embora. Isso foi o que ele me falou, né? Porque eu nem vi essa mulher pegando a comida dela. Enfim, aí ficou só eu e o rosto lá jantando, né? Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, que situação, né? Mas então, antes de mais nada, eu já tinha percebido que na garagem deles tinham só apenas dois carros. E eles tinham prometido pra mim que eu ia ter o meu próprio carro. Aí eu fiz a matemática na cabeça, né? Eu pensei assim, então, né? Tem um homem, uma mulher e eu. E ele falou que ia ter o meu próprio carro. Os dois trabalham fora. Então, cada um carro. Eles vão comprar... Aí eu comecei a ficar assim, né? Aí eu cheguei e já conversei logo com ele e perguntei assim, E aí, meu parça, quando é que eu vou começar a dirigir, não sei o quê? Tô louca pra dirigir, não sei o quê. Gente do céu. Quando eu comentei esse negócio, eu quero dirigir, esse cara, ele mudou de uma maneira que eu não consigo explicar. Ele começou a me esculachar, gente. Foi de graça. Aí ele começou a falar, não, porque como você quer dirigir? Porque você não sabe dirigir. Você acabou de chegar aqui e você quer dirigir. Eu não confio em você com o meu carro. Se você bater no meu carro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, cheiroline, você é muito falsa. Ele deu uma de cheiroline mesmo. Eu falei assim, parceiro? Como assim? Eu falei assim, olha, ó. É o seguinte, ladrão. Você me prometeu que ia ter carro. E a gente mora aqui no meio do nada. Eu, no Brasil, tinha minha independência. E você tá tirando essa independência. E eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma vida a emoções. Então, se você não me providenciar o carro, eu vou ficar infeliz. E se eu trabalhar infeliz, eu não vou conseguir ficar no emprego. Porque eu preciso ter minha independência. Tem coisas que só eu preciso fazer. Eu falei assim, imagina eu mandar você no mercado pra mim pra comprar absorvente. Entendeu? Aí, eu não sei. Essa aqui ele começou a me esculachar mais lá, coisa que eu nem entendi. E aí, eu peguei minha comida e fui pro meu quarto. Aí, menina, quando eu cheguei no quarto, meu Deus do céu, eu chorei. Eu chorei muito. Tava até com namoradinha na época, né? E aí, eu chorei por esse namorado. Aí, eu falava assim, meu Deus, eles me enganaram, isso aqui. Aí, eu esperei o outro dia. Isso já foi a primeira noite que eu tinha chego lá. Aí, no outro dia, eu liguei pra minha LCC. Aí, eu comecei a falar que eles são mentirosos. Ah, porque eles mentiram pra mim. Que não tá do jeito que foi acordado. E que eu acho que isso é uma coisa muito complicada. Porque quando já chega com mentira, não dá certo, não sei o quê. Aí, ela falou assim, mas você não pode falar que eles são mentirosos. Eles apenas não atenderam as suas expectativas. E aí, eu fiquei assim, ai, meu Deus, né? Aí, eu falei assim, pronto. Tô com LCC perigo também, né? Aí, tipo, eu lembro que eu tinha pedido ajuda pras meninas, né? E as meninas também me massacraram. As outras au pairs lá da área, né? Elas acabaram com a minha raça também. Aí, eu falei assim, pronto, tô sozinha. Não liguei pros meus pais. Não falei nada disso que tava acontecendo pros meus pais. Porque, eu não sei, eu acho que tem muita questão do orgulho. E quando você tá passando por esse tipo de situação, você não quer ficar compartilhando com a sua família. Você quer ser garota crescida e resolvendo com as suas próprias coisas, né? Aí, eu só sei que só teve só uma menina, assim, que me ajudou. Que ela falou assim, é assim mesmo. Acho que vai pedir remédio, não sei o quê. Aí, quem tava me ajudando mesmo era uma menina, uma amiga minha do Brasil. Que ela era au pair do outro lado dos Estados Unidos. E aí, ela tava me dando as dicas do que tava acontecendo, né? Que ela já tinha passado por família, perigo, etc. Mas, é isso. Aí, eu falei assim, meu Deus do céu. Onde é que eu fui me enfiar, sabe? E aí, eu fiquei o dia inteiro em casa. Aí, quando foi outro dia, fiquei também o dia inteiro em casa. Sabe, sem sair do meu quarto. Porque, realmente, não tinha o que falar, sabe? Tipo, não tinha o que eu falar com eles. Porque, tipo, a mãe tava, sei lá, o que ela tava passando, né? Isso porque, eu esqueci de mencionar, o meu rosto, ele era do Irã ou era do Iraque. Então, assim, a gente já sabe aí que muitos dessas pessoas não são todos. Tem uma cultura extremamente machista. Então, eu não sei o que é que tava passando por ali, por eles. Eu só sei que aquela mulher chorava a noite toda. Eu escutava ela chorando, eu escutava vozes. Era muito complicado. E também teve um dia que eu tava tomando banho. E esse meu rosto aí, ele tentou abrir a porta do meu banheiro quando eu tava tomando banho. Então, assim, aí você soma todas essas coisas, assim. Você faz a matemática na cabeça. Você fala, meu Deus. É oficial. Eu sou numa família perigo. E aí, teve a reunião com a minha LCC. Que não era minha LCC. Foi só uma LCC que tava lá. Desculpa, né? Ela veio, né? Até então, na noite anterior que eu sabia que ela ia vir, eu arrumei todas as minhas coisas. Que eu falei, não vou ficar aqui não. Vou falar tudo que tá acontecendo pra ela, né? Aí, teve a reunião. Aí, eles falaram um monte de coisa. Nossa, meu Deus. A bicha era falsa. Aquele rosto era falso, viu? Meu Deus. O bicha é falsa. Nossa, ele falou tanta coisa. Falou que eu tava depressiva dentro do meu quarto. Não queria saber de ninguém. E etc. E aí, assim. Falou assim, ah, porque agora minha filha vai ter um heartbroken. Porque ela vai embora e ela gostou muito da Letícia. Isso mesmo. A criança que tinha me visto só duas vezes na vida. Que já tinha me amado, né? Minha best friend. Aí, tipo assim. Ele falou, falou, falou. Ah, porque ela veio pra cá pra dirigir pra ir pra praia. Como é que eu vou falar isso pra minha filha? Que é o meu preferido, a dela. Que é um carro pra ir pra praia e ela não vai ter. E por isso que ela tá abandonando a minha sweetheart. Não sei o quê. Eu sei que depois daqueles show de horrores, eu não tava entendendo quase nada. Só parte da conversação, né? A LCC virou pra mim e falou assim. Então, bonita. Pega as suas malinhas que você tá vindo pra minha casa. Aí, eu falei assim. Ah, tá bom. Ela falou assim. Ah, você tem duas horas. Eu falei, minha filha, eu já tô pronta. Eu já nasci pronta. E aí, eu peguei. Virei minhas costas e fui me embora naquela casa. Nunca mais que eu vi aquele povo na minha vida. E aí, chegou a parte 2 do meu sofrimento. Porque tá pensando que quando eu fui pra casa da LCC, ia ser tudo maravilhoso? Que nada, gente. Então, a LCC, ela era legal. Ela até tinha uma au pair. Mas ela tinha 800 milhões de crianças na casa dela. E assim, a partir do momento que eu cheguei lá, eu não sei que essa mania que eles têm, né? Eles pegam e falam assim. Ah, espero que você seja bem, não sei o quê. Help yourself na geladeira. Faz o que você quiser, que você come aí. E ela desapareceu também. Aí, eu fiquei tipo assim. Gente, esse povo gosta de desaparecer. Porque as casas aqui é tudo grande. Ela precisa desaparecer bem rapidinho, né? Ela veio, a au pair, né? Falou assim. Ah, tudo bom. Você lá era, acho que da, sei lá, da Europa. Aí, ela conversou só o basicão comigo mesmo. E aí, começou a minha filha escravizaura. Todo dia que eu fiquei lá. Eu fiquei duas semanas de rematch. Todo dia que eu fiquei lá. Não tinha como eu ir pra nenhum lugar. Porque não tinha carro. Não tinha nada. Não tinha como sair da casa. Não tinha como eu conversar, assim, quando eu saísse com a au pair. Porque eu tinha que trabalhar de graça. Como eu falei, eu tinha que cuidar das crianças da LCC, né? E aí, eu não tinha chip. E é uma coisa que eu falo pra vocês. Venham com chip e venham com dinheiro. Porque eu não vim com dinheiro. Eu só vim com 100, 120 dólares. Meu Deus, eu vim pros Estados Unidos. Gente, não faça uma coisa dessa. Que é perigoso. Não venham sem economias. Porque isso pode acontecer uma coisa muito, muito, muito grave. E você tá sem dinheiro. Então, assim, eu tinha gastado boa parte do meu dinheiro com treinamento. Sobrou só uma graninha ali pro basicão. Então, assim, gente. O pior que eu não sei é que a casa da LCC, eles tinham aquele tanto de gente. Mas não tinham quase comida, gente. Eu passei tanta fome lá que só dois meses recorte. Não tinha quase nada pra comer na geladeira. Tipo, quase, quase nada. Tinha umas coisas assim que eu nem sabia. Que era o que podia comer, o que não podia comer. E quando você é nova, você precisa meio que um guia, né? Pra você ver o que é que você pode. E você tá na casa da pessoa, querendo ou não na sua casa, né? E etc. Aí foi, minha filha. Só sei que depois de sofrer na casa da LCC, eu achei a minha família, né? No quentão aqui. Porque era uma família de uma single mom. Com um menino e uma menina. Eu lembro que como eu não tinha dinheiro pra pagar Uber, eu pedi pra minha rosta. Ela falou assim. Ai, não tem como eu mandar dinheiro pra você. Você não tem como perguntar pra LCC, pra ela te pagar. E aí você paga pra ela, não sei. Aí eu falei assim. Meu Deus, como é que eu vou explicar pra essa rosta que não tem um ponto na carteira. Eu só sei que a LCC, o marido dela era super gente boa. E ele me levou no aeroporto à noite, um dia antes do meu voo. Ou seja, gente. Eu fiquei no aeroporto e dormi no aeroporto. Pra vocês verem que o sofrimento tava apenas começando, né? Que eu já tinha abandonado o Brasil. Minhas origens, minha casa quentinha, maravilhosa pra ir sofrendo nos Estados Unidos. E você reflete muito isso quando você tá dormindo no aeroporto. Acho que o aeroporto é um lugar pra reflexões, né? Eu lembro que como eu não tinha dinheiro, eu tinha um dinheirinho ali. Mas tinha que pagar as malas, né? Quando você vai viajar por dentro, assim, dos Estados Unidos. Você tem que pagar suas malas. Eu tinha bastante mala. E aí eu lembro que eu tava conversando com o meu cartão de crédito. Conversando com o cara. Eu falo assim, pelo amor de Deus, me libera nem que seja 5 dólares. Porque eu preciso comer, porque eu sou morrendo de fome. E aí eu falava, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, eu tenho dinheiro, mas é pra emergência. Ai, você pode me ajudar, moça. Aí eu convenci o cara. E aí o cara, o outro cartão de crédito, liberou 10 dólares pra eu poder gastar. Aí eu gastei esses 10 dólares. Comprei umas comidinhas lá. E guardei um pouquinho, just in case, né? Porque você não sabia o que ia acontecer, né? Cheguei no Kentucky. Quem veio me buscar foi a secretária da minha roça, né? E aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui dormir direto. Porque eu tava muito cansada. Eu tinha pego dois voos, né? E aí minhas filhas e filhos. Quando a minha roça chegou em casa, eu tava dormindo. Aí ela bateu na porta, assim. Ela falou assim, ah, o jantar está pronto. Você não quer vir jantar? Aí eu falei assim, meu Deus. Jantar, nossa. Adoro jantar. Eu só sei que eu fiquei muito surpresa. Porque eu já tava esperando não ter essa recepção, né? Que eles me convidarem pra jantar. A minha roça, ela tinha vindo de rematch também, né? Depois eu fiquei sabendo por uma colega que eu fiz. Que a au pair dela tinha sofrido na mão da minha roça. E ela falou, eu acho que você tá em família perigo de novo. Eu falei, putz, grila. Ai, meu Deus. Eu falei assim, gente. Eu vou desistir dessa vida. Sofrimento não acaba. Vim pra família perigo de novo. Pois é, mas acabou que não foi. Graças a Deus, né? Então, vamos lá. Vamos falar como foi essa coisa do Kentucky. Que eu acho que é a coisa que eu achei que tinha acabado. O meu sofrimento, mas a questão é que não acabou o sofrimento, né? Vamos lá conversar um pouquinho da minha família. Pra vocês entenderem qual é a história. A minha roça, ela é uma médica. Aqui de Kentucky. E ela teve dois filhos. Esses filhos, eles são provenientes de uma fertilização em vidro. A minha roça, ela tentou seis vezes ter um filho. E ela, tipo, porque ela já é de idade, etc. E aí, ela tentou ter esses filhos aí. E ela conseguiu no final, né? Mas ela teve que penar bastante pra ter essas crianças. E aí, o que aconteceu? Que ela casou quando ela estava grávida. O namorado dela não é o pai dos filhos. Mas, aqui pela lei de Kentucky, se você casa grávida, etc. Esses filhos, se ele não tiver o pai, ele vai pertencer ao seu marido. Então, é coisa de lei. É bem sexista, mas é coisa de lei, né? Aí, o que é que acontece? Ela se divorciou desse marido aí, por uma razão. Ela, primeiramente, me disse que ele tinha agredido ela. Aí, foi isso. Ela falou isso. Eu pensei que era só isso, né? Até então que eu comecei a cuidar dessas crianças. Um menino que eu cuidava, que é o mais velho. Era um menino e uma menina. Ele era uma criança muito, muito, extremamente agressiva. Tudo dele era bater, gritar. Ele não conseguia se expressar direito. E era assim que a gente vivia. Teve um dia que eu, conversando com ele, né? Eu perguntei, por que que você me bate? E aí, ele falou, porque o meu pai me bate, eu vou bater em você também. E aí, quando eu contei isso pra minha rosta, a minha rosta, então, me contou a história que o buraco era mais embaixo. E aí, foi quando o meu inferno começou de verdade. O que acontece é que as minhas host kids, eles são vítimas de pedofilia. Esse cara, que se diz pai, ele é um pedófilo. A minha rosta falou que ele quebrou o braço do menino. Ela mostrou fotos, ela mostrou vídeos. Várias vezes, essas crianças, elas relataram abuso sexual de várias formas. Tanto até que o conselho tutelar ia bastante lá em casa. Depois que eu fiquei sabendo, né, dessa história. Várias vezes o menino falava, ah, porque o meu pai, ele esfrega o pênis dele no meu pênis. E quando a minha irmã está dormindo, ele toca ela debaixo do cobertor. Quando eu fiquei sabendo disso, foi muito perturbador pra mim, sabe? Lidar com essa situação que eu vi ali, era muito mais do que eu tava imaginando, né? E isso te dá uma revolta. Eu não quis abandonar a família, não quis pedir rematch nem nada. Porque na minha cabeça, eu acho que eu tinha que ajudar, né? Teve várias situações, gente. O menino voltava com a bunda dele assada, ele voltava com machucado, ele voltava com roxo, marca de apertão no braço, etc. A menina voltava também com o bombonzinho dela assado. Todas as partes íntimas, assim, era tudo vermelho assado, porque ela ainda usava fralda. Teve um dia que ela voltou sem as duas unhas do dedo, gente. Tipo, sem as duas unhas do dedo. E ele falou, ah, foi um acidente que aconteceu, mas na minha cabeça eu pensava, como a pessoa perde a unha, assim, o que é que essas crianças estavam brincando pra perder as unhas, entendeu? Eu acho que participante de todas essas coisas, eu aprendi como as leis dos Estados Unidos, elas são frouxas. Porque o tanto de denúncia que a gente fez, pessoas que denunciaram, etc. Esse cara não, ele ainda conseguiu ter a custódia das crianças, né? Eu tentei assim, ó, bom, já que eu não posso fazer justiça, eu vou tentar ajudar as minhas crianças da maneira que eu puder, né? Isso, ensinar eles a se expressarem bem, se protegerem, a se comunicarem, etc. E aí foi o que eu fui fazendo. Até que chegou um dia que eu tava no parque, eu tava fazendo um playdate com o meu amigo. Esse conselho tutelar veio pra entrevistar o menino e o menino relatou mais abusos sofridos pelo pai dele, etc. E isso deixou a minha rosta bem mal, né? A minha rosta, ela... Como a guarda era compartilhada, 50% a 50%, aqui pela lei você não pode parar esse que ele chama de parenting time. Você não pode parar isso. Se você parar, você pode ir preso, você pode perder a guarda das crianças, etc. Mas acho que depois de ouvir isso, ela meio que... Era o dia que era pra levar as crianças lá na casa do pai, né? Que eu fazia esse transporte, esse exchange. E ela falou que não queria levar as crianças porque o que ela escutou foi perturbador e ela não queria expor as crianças àquilo. Só que aí a juíza não quis saber. O que aconteceu, então, foi que a juíza deu a guarda emergencial pro pai. Então a minha rosta perdeu as crianças dela. Eu acho que quando você tá lidando com situações como essa, né? Porque com certeza é corrupção, é uma coisa que não cabe na cabeça. Porque são o quê? Pessoas ricas. E aqui pessoas ricas, pelo que eu vejo, aqui no estado do Kentucky, Se você tem dinheiro, você sai ileso de muitas coisas. Ele conseguiu a juíza de alguma forma e aí perdeu a guarda das crianças. Quando as crianças saíram de casa, foi muito devastador pra gente. Porque você sabe que você tá entregando as crianças pro inimigo, entendeu? E aí, é isso, gente. Não tinha o que fazer. Eu não conversarei com a agência de primeira porque... Eu de verdade não tive cabeça pra isso. Eu achava que eles iam voltar rápido porque era uma coisa inacreditável, sabe? Era uma coisa inacreditável que tava acontecendo. Mesmo com todas as adversidades, a gente tentou se levantar, eu e ela. E aí foi quando a gente começou a ficar mais unidas, né? A minha host, ela é... Eu não tenho palavras pra explicar o tipo de pessoa que ela é. Ela é a minha família aqui, de todas as formas. Porque eu acho que todas essas dificuldades nos tornaram mais próximas também. Ela é uma pessoa muito boa. É uma pessoa que ajuda todo mundo. É uma pessoa que sempre tá... Inclusive as au pairs, a gente tem uma coisa junto, um voluntariado junto. Que a gente, como ela é médica, etc. Ela dá consultas pras au pairs que precisam, sabe? É atendimento psicológico. Atendimento, assim, se tiver doente. Ela sempre faz por um precinho bacana. E trata dessas meninas, né? E, assim, não tenho palavras pra dizer. Eu acho que é muito injusto isso que tá acontecendo com ela, né? Quando eu vi a minha situação, e eu achei que os Estados Unidos estavam sendo injustos comigo. Você conhece situações que também... São pessoas que também estão sofrendo, né? Você abre os seus olhos, você vê que não é só você, né? E, assim, desde que as crianças se foram, elas nunca mais voltaram. Da mesma forma, né? Eu não sei o que determinou ser tão longo, assim. A gente acha muito que é corrupção. Eu fui testemunha, assim, do caso dela. E aí, eu vi essa questão do preconceito. Porque, várias vezes, os advogados do cara lá tentavam me diminuir. Porque eu sou estrangeira, porque eu sou imigrante, porque eu não tenho inglês. Por muitas outras coisas, sabe? E é muito complicado você ver isso acontecendo com você. Que é a questão do preconceito e da injustiça, né? E aí, é isso. Eu parei de ser au pair. Porque não tinha mais criança. Mas eu ainda tentei bastante ficar com ela. Até o ponto que nós pudéssemos, sei lá, ter essas crianças de volta, etc. Mas nunca aconteceu. Então, o cara ainda foi bem de má fé. Ele ligou pra agência e perguntou bem assim. O que é que ela tá fazendo aqui se as crianças estão comigo? Porque ele é uma pessoa muito ruim. Esse cara até, ele tentou me assediar. Ele tentou me tocar durante essa troca das crianças. E assim, mesmo eu tendo denunciado, ter testemunho ocular, nada aconteceu com esse homem. Esse homem parece que ele é intocável. Eu não sei o que acontece. E aí, é isso. Foi assim que terminou, assim, a minha trajetória como au pair. Aí, eu acabei casando na época, né? Que aconteceram esses fatos. E a gente tá na luta hoje, né? Eu e a minha rosta. Eu acho que foi uma experiência que me mudou bastante. Foi uma experiência que me mudou muito. Mudou toda a visão que eu tinha sobre os Estados Unidos. Mudou tudo. Tudo aquilo que eu pensava. Tudo aquilo que eu via. Falar assim, não, o Brasil é um país impune. Ah, porque as leis não funcionam. Mas a gente tem muita coisa aqui que ainda funciona, sabe? E aqui não. Aqui, as leis são essas. Mas se você tiver dinheiro, você pode sair leso. E é muito triste isso, né? Então, foi isso. Em relação ao meu programa de au pair, se eu recomendo... Eu recomendo o programa de au pair, se vocês tomarem essas precauções. Que é de conhecer a história da sua família, se possível. Falar com as outras au pairs. Vim com economia. Vim com inglês, tá? Porque, assim, durante esse tempo que eu fui testemunha, durante a corte pros meus kids, né? Se eu não tivesse inglês, talvez, assim, não teria nem dado certo. Porque depois do meu testemunho, a minha roça, depois de um ano, ela conseguiu ter visitas assistidas com as crianças, né? Então, assim, foi muito importante ali ter inglês pra poder responder. Porque eles tentaram, de todas as formas, me diminuir. De todas mesmas, sabe? Até, assim, eles falavam coisas. Ah, o seu marido... O que é que o seu marido faz aqui? Ele trabalha com vendas? Tentava diminuir. Como assim, ah, não. Porque eu sou imigrante, eu só vou me casar com pessoas de baixo nível. Que eu só vou me casar com uma pessoa que é traficante. Uma pessoa que é de gangue. Eles têm essa visão aqui. É muito triste. Então, assim, a gente tá nessa luta. Eu venho até, assim, pedir pra vocês, se possível, não sei nem se pode, mas... A gente tem uma página no Facebook, que é sobre essa juíza aí que ela faz, esse family court aí. Esse grupo, que não é só a minha roça que tá sofrendo essas coisas. Essa juíza, ela é bem complicada de lidar, né? Ela já colocou até uma mãe na cadeia, por nada. Tem muitos relatos lá. Tanto até, gente, que eu não sei se vocês sabem, mas o quinto é que é o estado número um dos Estados Unidos. Que tem mais casos de abuso sexual em crianças. Então, assim, infelizmente, é uma coisa cultural daqui. É uma coisa que tá enraizado aqui. E não é só isso, né, gente? Quando a gente vai conversando e se abrindo com essas pessoas, a gente vai vendo, assim... Eu conheci tanta gente nesse meio tempo. Eu conheci pessoas que foram traficadas, escrava sexual. Pessoas que já sofreram na mão de estrangeiro aqui. Então, assim, é uma luta diária. A gente tenta se levantar. A gente tem outra ONG também. É de uma amiga minha que se chama Garra. Elas ajudam as mulheres vítimas. Quando elas se casam, elas são vítimas de agressão. É como ter assistência, advogado, ir pra shelter, essas coisas. Então, a gente tá todo mundo envolvido nessa questão, né? Porque a gente pensa, a gente vê só o lado maravilhoso dos Estados Unidos, Nova York, Califórnia, pra Disney. Mas aqui o bicho pega também. Principalmente pra nós imigrantes, né? Mas é isso aí, gente. Eu gostaria de agradecer novamente por vocês estarem me escutando hoje. Eu não quero que ninguém fique triste com a minha história porque são experiências assim, acontecem por um motivo. Tem um motivo por eu ter vindo pra cá, pra essa família, etc. Tanto até que eu ganhei uma família, né? Mas isso mudou muito como pessoa. Me mudou demais. Me fez crescer mais e abrir mais os meus olhos, sabe? Porque quando você tá aqui, você só tem você mesmo. Primeiramente é você mesmo. Você pode achar pessoas boas que vão te ajudar, mas você também pode achar no caminho pessoas ruins que vão te atrapalhar e vão te diminuir. E é isso aí, gente. Eu queria muito agradecer a vocês. E eu espero que tudo dê certo. E pras futuras au pairs que estão vindo, eu desejo tudo de melhor e que vocês tenham um ano maravilhoso. É isso aí. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajuda esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto. Quero participar do Storytime. Que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!